Alô, Brasil! Cadê o barulho? Mostra a plateia bem feliz, bem animada. Vai lá! Segura, cadê o barulho? Me ajuda, maestro! Meu amor mora distante, passa o tempo sem te ver E quando a saudade aperta, dou um suspiro sem querer Eu padeço, ele padece, temos sofrimento iguais Vivemos assim, distante, nosso amor sofre demais Cadê o barulho? Alô, Goiás! Vamos lá, maestro! Olha o modão! Pra homenagear o povo do Goiás, que tá também ligadinho aqui, irmãs! As irmãs freitas, um abraço pras freitas! É por isso que não quero meu amor tão longe assim Eu quero viver com ele aqui bem perto de mim Meus braços são meu abrigo, daqui por eternamente Eu quero que o nosso amor flutifiquem e decepem Cadê o barulho? Segura, jovem! É por isso que não quero meu amor tão longe assim É por isso que não quero meu amor tão longe assim Esqueci a letra! Esqueci a letra! Meus braços são teu abrigo, daqui por eternamente Eu quero que o nosso amor frutifiquem e decepem Cadê o barulho? Cadê o barulho? Passa lá! Não, passa só! Vem aqui, o câmera do Valdomiro, mostra aqui Vem aqui, vai passando aqui Vamos aplaudir os monarcas que estão aqui Olha só, ó Já, já o bicho vai pegar Tem uma, duas gaitas, três gaitas, quatro gaitas E tem mais uma aqui com mosquito, cinco gaitas Vamos cantar aquela, o pago dobrado Tá no jeito aí, diretor? Pago dobrado, essa é boa É, peraí, onde é que tá aqui? Vem pra cá, atenção banda pra cá O câmera aqui Isso É, atenção banda, atenção banda Aqui o maestro eu É, começa no quarto grau É, quarto grau, tá certo? Tá no jeito aqui, não, hein, maestro? Não, tá certo? O diretor me ajuda, hã? Hã? É, isso É o seguinte, o pessoal que tá na plateia Levanta a mão, isso Quem não levantar vai morrer hoje Isso Quem tá me assistindo também agora em casa Isso, levanta a mão Segura comigo assim, vai lá É isso ali, amigo Posso perder tudo na vida Mas o amor da mulher amada nunca Vai! Me diz agora qual foi o preço Que ele pagou pra levá-la de mim O que é que ele tem Que eu não tenho Que lhe convenceu tão fácil assim Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele lhe fez Nesta briga não quero ser um perdedor Se ele der carinho eu lhe dou perdura Se ele der afeto eu lhe dou afeição E se for dinheiro eu pago dobrado Para não perder o seu coração Cadê o barulho? Segura! Mais alto, mais alto, mais alto! Se ele me prender eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o branco eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lhe dar minha vida Para não perder esta guerra de amor Me diz agora qual foi o preço Que ele pagou pra levá-la de mim O que é que ele tem Que eu não tenho Que lhe convenceu tão fácil assim Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele lhe fez Nesta briga não quero ser um perdedor Se ele der carinho eu lhe dou perdura Se ele der afeto eu lhe dou afeição E se for dinheiro eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele lhe prender eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o branco eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lhe dar minha vida Para não perder esta guerra de amor Deixa eu falar do show do Padre Alessandro Campos Olha só O Ivan está ali no final Corre aqui Ivan Corre, corre Ivan Traz o celular Isso Traz o celular Você vai ligar Bota o telefone agora Para você ligar para o Padre Alessandro Não, para o Padre Alessandro Campos Não, você vai ligar para o Ivan Para poder contratar o show do Padre Alessandro Campos Nesse telefone aí Que é 015 11 9 9 613 12 15 Para você levar o show aí para a sua cidade Tá certo? Uma outra novidade Aliás, aproveitando dos shows Vamos falar logo da agenda Mandando um abraço aqui Um alô para todos os ouvintes da Líder FM E também quero cumprimentar aqui na plateia O Walter José e Janete Borges Que estão há 6 anos casados Cadê esse casal que está aqui? Onde está? A Janete e o Walter José 6 anos casados Muito bem Depois vamos dar uma benção para vocês Tá certo? Estão 6 anos casados Vamos dar uma benção muito especial para vocês Aí começando com a agenda de shows Olha lá Dia 27 Roda aí diretor O GC da agenda de shows Carol corre aqui Vem cá Ivan Vem cá Carol não Sai para lá Isso Vem para cá você Ivan Isso Vamos me ajudar aqui Porque é muito show que nós vamos ter esse mês Olha aqui Dia 27 Agora vamos estar em Itabaiana Sergipe É o aniversário da cidade Dia 27 Segunda-feira Segura aí Ivan 27 de agosto Vamos para lá Setembro Dia 2 de setembro Em São José dos Campos Na Festa da Portuguesa No Clube Luso Brasileiro Dia 3 de setembro Em Gaspar Santa Catarina No Fazenda Parque Hotel Segundo Encontro da Fé Dia 6 de setembro Em Nova Friburgo Rio de Janeiro No Friburgo Agrofest Segura aqui Dia 8 de setembro Em Sinop Mato Grosso É o evento Celebra Sinop 2018 44 anos do município Vai ser no centro de eventos Dia 9 de setembro Em Ibiá Minas Gerais É Evento Ibiá Ibiáense ausente No Parque de Exposições Dia 10 de setembro João Pinheiro Minas Gerais É o aniversário da cidade também Dia 14 de setembro Em Paripiranga Na Bahia Na Praça da Fonte Dia 15 de setembro Nossa, estou cansado de falar É muito show Ivan Dia 15 de setembro Nossa Senhora do Socorro Em Sergipe Vai ser no Arena de Eventos No Conjunto João Alves Filho Na Festa da Pradoeira Nossa Senhora das Dores Dia 16 de setembro Em Santo Antônio da Platina No Paraná No Parque de Exposições Quero mandar um abraço Pro Dom Antônio aí Braz Benevente Dia 19 de setembro Em São Mateus No Espírito Santo Na Expo Sama No Parque de Exposições Dia 22 de setembro Em Urbano Santos No Maranhão No show em prol Da Fazenda da Esperança Vai ser no estádio municipal Dia 30 do 9 Dia 30 de setembro Em Nova Ponte Minas Gerais No Parque de Exposições Ufa Vamos para outubro Acabou setembro Outubro Tem vaga para setembro ainda? Não, não tem mais setembro Outubro Outubro tem vaga ainda Umas duas datas tem Quem quiser ligar agora Liga que tem duas vagas em outubro Depois não tem mais 19 de outubro Londrina Paraná No Teatro Marista Dia 20 de outubro Em Cafelândia No Paraná Também No Teatro Marista Não, não Cafelândia no Paraná Dia 20 de outubro Vai ser na festa de 55 anos Da empresa Copacol É aberta ao público Dia 21 de outubro Em Maringá No Paraná No Teatro Marista Ave Maria Tudo isso Ivan? Chega de vender show Que eu não quero fazer tanto show assim Que não é você que está cantando no meu lugar? Vai para lá Vamos lá 11-9-9-9-6-13-12-15 Vamos aplaudir o Ivan Que é o que cuida da agenda do Padre Alessandro Campos Tem novidade por aí As redes sociais do Padre Alessandro É Padre Alessandro Campos Não, já confundi tudo É, esse aqui é o e-mail Bota o e-mail para mandar o e-mail para o Padre Que é o Padre Alessandro Campos Produção Arroba gmail.com Esse é para você mandar o e-mail Para me xingar Para falar mal de mim Pode mandar Que eu vou ler e não vou responder Não adianta nada E depois tem o site Que é www.alessandrocampospadre.com.br Não é isso? Carol, qual que é? O Facebook? O Instagram? Ah, você entra no site É isso O diretor está me ajudando aqui Você entra no site www.alessandrocampospadre.com.br E lá você vai ter o Instagram O Facebook E o Twitter Eu recebi uma mensagem hoje Porque vocês sabem Que nós estamos no processo De deletar todas as redes sociais Que são fakes São mais de 70 redes sociais Que usam o meu nome Mas não sou eu E teve uma senhora Que mandou uma mensagem Muito mal criada para mim Porque ela ficou brava Porque o Google Deletou o Facebook dela Que é fake E me xingou de tudo Quanto é nome Ficou brava e tudo Eu quero que a senhora Sabe para... Vá para onde? É Quero que a senhora Vá para o céu Quanto antes Para poder ficar dando trabalho Para a gente Tá certo? É Não E ela ainda disse o seguinte Que mal que eu estou fazendo Só está usando o meu nome É Só está fazendo mal E ainda não quer que fale Não quer que o Google O Google deleta Mas pode ficar brava E não abusa comigo não Que vai para o céu É desse jeito Tá certo? Vai para o céu rapidinho Bom Maestro Qual vai ser a música Que nós vamos fazer No show, maestro Quando a gente for lá Para o Rio Grande do Sul Como é que é? Segura Cadê o barulho? Cadê o barulho? Lá na estância Lá na estância Do paredão Tinha um cavalo Tordilho Negro Fui mal domado Ficou redomão Esse gaúcho Dono do bingo Desafiava qualquer peão Dava um Tordilho Negro de presente Pra quem montasse Sem cair no chão Eu fui criado Na lida de campo Não acredito Em assombração Fui na estância Tomar um desafio Correu do ato Na população Cadê o barulho? Segura Agora é o seguinte Nós vamos aproveitar Porque não é sempre Que a gente tem a oportunidade De ter aqui neste palco Este grupo Que é claro Tem muitos grupos maravilhosos De música gaúcha No Rio Grande do Sul No sul do Brasil Mas eles sabem O carinho que eu tenho por eles Vários, todos Os mais importantes Que são conhecidos Mas estão aqui Os nossos amigos Os nossos queridos monarcas Que eu não vou falar com eles agora Eles vão começar Tocando e cantando O chão batido E depois eu falo com vocês Segura com os monarcas Oi Oi Tchau Vamos ajudar aí Vamos cantar pro Brasil inteiro Os monarcas do Paneleção Cadê o barulho pros monarcas? Tocando e cantando Tocando e cantando Tocando e cantando Vamos lá Ou-se no l persecuted Tocando slowly com a forra Tocando e cantando Quem tem lida dura e a ideia matura Um trago de pura, uma palpita Vamos lá! A tabi costura o poder São batido, chucrismo perdido Na barca do tempo Refaz invernadas de Ânsias perdidas Ensine a vida no longo do tempo Cadê o barulho? Sigo nos monarcas ao vivo aqui no Viva Viva! Pro Brasil inteiro! Pô, pô, pô Unir! Faz parte do mundo Do homem campeiro Dançar ao taneiro No fim de semana O gaúcho se arrima Nos braços da China E cutuca a sina Com o trago de cana Basta estar num fandango Do nosso Rio Grande Pra ver que se as fãs Este é do gaúcho Esta pura verdade Que não tem idade É a nossa ideia Quero ouvir vocês cantando agora com a gente Vamos ver! A tabi costura o poder Ali! Chucrismo perdido Os monarcas! A tabi costura o poder Ali! Chucrismo perdido E o que não tem idade A tabi costura o poder Chucrismo perdido E o que não tem idade Que lindo! É o que não tem idade As invernadas de Ânsias perdidas Que ensine a vida No mundo do vento É os monarcas ao vivo Aqui no Viva a Vida Pra todo o Brasil O que não tem idade 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 Deixa eu dar uma palavrinha Com o meu amigo Gildinho Que está aqui Vou ficar aqui bem O meu irmão Tudo bem? Que honra Que honra Boa noite Boa noite Dá uma boa noite Para o Rio Grande do Sul E para o Brasil inteiro Que está assistindo Olha Eu quero aproveitar E dizer que em Gramado Rio Grande do Sul Botaram um telão No CTG Manotaço Para assistir o programa Do Padre Alessandro Vamos aplaudir o pessoal De Gramado Que botaram um telão Para assistir a gente Lá em Gramado Aliás, quero mandar um abraço Para o meu compadre O Coronel Fabrício Que é o comandante Lá em Goiânia E está em Gramado Hoje com a minha filhada E a esposa O pai e a mãe E está nos assistindo também Quero mandar um abraço Com a tua permissão Ao grande compositor Darcy Lopes Lá em Santa Catarina Vamos aplaudir o Darcy Lopes Aniversariando hoje Um abraço Darcy Gente, hoje O programa É só com os monarcos Nós não podemos perder a oportunidade De estar nesse programa hoje E escutar pelo menos Umas dez canções Com o grupo monarcas Que estão aqui Com o grupo completo Fazendo esse bailão O bailão do Padre Alessandro Campos Que é o bailão O que se chama O bailão do desmanche Onde só tem peça velha Está aqui hoje Antes de ali falar Com a minha amiga Verena Vamos fazer o Peliscando o coração Vamos Eu quero homenagear então Os amigos do CTG União e tradição Que estão aí Vamos lá Segura De pé todo mundo animado Segura Monarcas ao vivo aqui Para todo o Brasil Na Rede Vida É só aqui Tô morrendo de saudade Depois que ela se foi Quem perde a cara a metade Fica sofrendo por dois Meu olhar tá no horizonte Desde quando ela partiu Seu beijo de hoje ontem Da minha boca não saiu Hoje eu vou molhar a palavra Pra minhas marcas afogar Tô com o peito que é uma braça Me queimando pra danar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Que vai ser lá pela madrugada Se ela apenas der Garçom, cerveja na mesa Para afogar o meu pranto E traga logo dois copos Um por ela, outro pro santo Quando a mala vai embora E cê chega à solidão O peito de um homem chora Me queimando o coração Hoje eu vou molhar a palavra Pra minhas marcas afogar Tô com o peito que é uma brasa Me queimando pra danar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Hoje eu vou molhar a palavra Pra minhas mágoas afogar Tô com o peito que é uma brasa Me queimando pra danar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Friscando o coração Muito bem! Já, já tem mais Os Monarcas Eu vou dar um recadinho ali com a Verena A Verena vai falar aqui sobre esse Não, não vou dar recado nenhum agora Depois eu vou dar o recado Porque eu vou pedir pro meu amigo Gildinho Com Grupos Monarcas Vou ficar aqui de frente Fazer um trechinho De uma música que eu gosto muito Que chama-se Criado em Galpão Dá pra fazer ela, hein? Capricha! Oitcha! Segura! Segura os Monarcas Fazendo o Criado em Galpão Ao vivo pra nós Um trechinho aqui, oi! Esse é o baterista bom aí, ó Tá vendo? Tá vendo, Tiago? Como é que é o baterista aí? Nasci na pampa azulada E na minha terra só o peão Estampadinho de um campeiro Que foi criado em Galpão Gosto do cheiro do campo E do sabor do chimarrão O que mais? Fim de dobrar, foi bravo A pia-lonos e as demarcação Faço de fazer o postro Se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento Me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento Me esparramando a melena Oita! Olha e pode avançar! Segura! Segura! Vamos invertir nessa! É os Monarcas ao vivo pra todo o Brasil! E segura! Cadê o barulho? Que audiência tá lá em cima! Uhul! Brinudo que sacode arreio Engancho só na paleta Pois as esforas que eu uso Tem veneno na roseta Tenho preparo o dedoma Estou atrançado com perfeição Feijão! Pra fazer qualquer ventena Sabe quem é esse pião Se dá! Gosto de fazer o postro Se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento Me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento Me esparramando a melena Oi! Segura! O que fica, morena? Tchau! Tchau! Cadê o barulho pros Monarcas? Tchau! 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 Segura a concorrente Que já apanhou gostoso hoje! Oi! Tchau! Puxo é mais ou menos assim São Paulo e Ereche Usa um tirador de pardo Arrastando no capim Usa uma bomba xalarga Com peitil do melhor pano E gasolina mais barata Só vendem pros bolivianos Não gasto nem fazer o potro se cortar na minha silhueta Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Não precisa nem pentear, companheira Aí vai, Cleio No dia em que eu não puder aguentar mais um repuxo Talvez o Rio Grande diga, você foi mais um gaúcho Mas enquanto eu tiver força, laço o domo e tranço o ferro É na invernada do mundo, mas o rodeio eu encerro Gosto de fazer o potro se cortar na minha silhueta Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Nasci lá na cidade e me criei na serra Com a minha Mariana, moça lá de fora Um dia estranhei os carinhos dela Disse adeus, Mariana, que eu já vou embora Oi! Muito bem, deixa eu falar com você sobre a minha viagem pra Terra Santa É, você que ainda não teve a oportunidade de viajar pra Terra Santa Terá a oportunidade de ir comigo, com o Padre Alessandro Campos Agora em fevereiro Vai ser, olha aí, tá o telefone Já anota logo que tá na tela da sua televisão Você vai ligar pra Caprice Turismo 0 operadora 015 021 0 operadora 11 4523 0782 Ou 0 operadora 015 021 a operadora que você desejar 0 operadora 11 98248 0065 E aí você vai viajar com o Padre Alessandro Campos Pra Terra Santa Solta o VT, diretor, por favor Pra poder mostrar as viagens do ano passado Atenção aí as imagens Olha só, Caprice Turismo Essa imagem aí é do Padre Alessandro Campos Que vai levar você pra uma viagem emocionante Nós estamos aí no Mar da Galileia Neste barco onde eu celebrei a Santa Missa Aí, olha, no Monte das Oliveiras Terra Santa com o Padre Alessandro Campos Se precisa aí, vai ser sensacional Estamos no Monte da Transfiguração É uma viagem inesquecível Ninguém pode morrer antes de conhecer São 10 dias inesquecíveis Eu aí no Monte da Transfiguração No Monte das Oliveiras Na Via Dolorosa É uma viagem de fé, de cultura, de conhecimento, de lazer Olha aí no Monte da Tentação Vai ser em Fevereiro de 2019 Estamos avisando com antecedência Pra você já se programar Aí na casa onde Maria visitou Isabel Você precisa viver esses momentos na Terra Santa No Rio Jordão, olha lá onde Jesus foi batizado Vai sair no dia 28 de Fevereiro de 2019 Você não pode perder É sensacional Ligue agora Para Caprice Turismo 0 operadora 11 4523 0782 Aí em Belém é onde Jesus nasceu No Mar Morto Imagens do Mar Morto Aí em Jericó Imagens de Jericó Terra Santa com o Padre Alessandro Campos Você não pode perder 0 operadora Quem é alguém daqui? Vai comigo pra Terra Santa A senhora vai Opa, muito Meu amigo Carlos Liga lá pro meu amigo Mostra lá o meu amigo Carlos Tá com os dois amigos do lado Lá no fundo Atenção câmera lá Isso Dá um tchau pra sua esposa aí Carlos Isso Vamos aplaudir meu amigo Carlos E os dois amigos companheiros Que estão aí do lado Fica de pé Pro povo ver vocês Alguém daqui mais vai Quem é que foi comigo ano passado? A senhora foi Esse ano não vai Graças a Deus Não precisa ir Só deu muito trabalho Tá bom? Deixa eu ver mais alguém Que foi o ano passado A senhora também Não precisa ir esse ano A senhora foi também o ano passado? Não Foi? Eu lembro Deu trabalho pra caramba Na viagem da senhora Eu fico impressionado Porque é o seguinte Os maridos Eles não aguentam As mulheres em casa E aí Paga a passagem Pra as mulheres E eu tenho que aguentar Na viagem É Tenho que aguentar E tem umas que dá trabalho É A senhora por exemplo Não pode ir É Depois dos 90 Vira criança Aí tem que andar com babá Entendeu? É Então se a senhora quiser ir Vai ter que levar uma babá Pra cuidar da senhora Que eu não sou obrigado Tá certo? É É 015 11 452 30 7 8 2 Ou 015 Ou 021 0 operadora 11 9 824800 65 Ô maestro Faz um modão aí maestro Um trechinho Cadê? O que vai sair agora? Segura Cadê o barulho? Segura Segura Comigo assim Hoje já faz um ano Que nós brigamos Você foi embora Sei que fui o culpado Fiz tudo errado Joguei tudo fora Mas nesta casa tem goteira Segura Só vocês Mas nesta casa tem goteira Parou? Deixa eu Opa Tem presente dos monarcas Do padre Alessandro Campos Olha só que sensacional Fala aí meu amigo Gildinho O que que é? Olha o presente Vocês sabem que eu gosto de ganhar Aliás eu quero aproveitar a oportunidade Muito obrigado meu amigo Gildinho E em seu nome eu quero agradecer a todos vocês Do grupo monarcas As suas famílias Trato de vocês com muito carinho e respeito Viu? Deveria falar de senhor Mas vocês são tão jovens Falar de senhor é aquela velha que está com o pé na cova já A gente chama de senhora É Mas vocês não precisa Então Eu quero agradecer o carinho dos monarcas Que sempre traz para o padre Alessandro O agrado O mimo E também a todos vocês que trazem um presentinho para o padre É Teve uma senhora que trouxe na semana retrasada Trouxe queijo Trouxe mel Trouxe carne Trouxe farofa Aí um amigo meu disse para mim o seguinte Mas padre o senhor é doido O senhor não pode comer essas coisas Se tiver veneno Se tiver macumbado Vai te dar problema O senhor não conhece Aí não Mas sabe o que acontece Eu faço o seguinte Toda vez que eu recebo um alimento Eu oro a Deus Eu digo assim Senhor Eu agradeço esse alimento que a pessoa me trouxe Se tiver alguma macumba Algum veneno Alguma coisa Que vai tudo para ela É E que Então Que tiver de morrer Morre ela Se tiver que ser macumbado Seja macumbado ela Entendeu? É assim E eu como que é uma beleza E não acontece nada Então Esse daqui que veio dos monarcas Se tiver que ser coisa boa Que venha para mim E venha em dobro para eles também Pode comer sem medo Obrigado Mais um modão para nós Em cada vínculo De ruga Em cada vínculo de ruga É para a senhora Uma música nova Uma música nova É a nova Manda ver Segura aqui o palco é de você Olha essa gaita aqui Mostra aqui Mostra essa gaita aqui Pode ajudar nas palmas de novo aí É a gaita de É ponto que chama, não é isso? É Gaita de ponto Cresci num fundo de campo Taurá liberto de amar Talida não trago espanto Ninguém me ganha na marra Teu segredo é o segredo e o segredo é a verdade Pra encarar todas as paradas Trazendo autenticidade Sempre estampada na cara Amigo dos quero queros Conheço a palma invernada Pouco era quando é sincero Tem a vida iluminada Antes que o bobó dos galos Venham me pedir ajuda Sempre ensino meu cavalo No lampejo das madrugas Faço parte da querência Raiz de uma descendência Deste meu rio grande antigo Tem cada vinco de ruga Sou mesmo peão que não muda Sempre amigo dos amigos Faço parte da querência Raiz de uma descendência Deste meu rio grande antigo Em cada vinco de ruga Sou mesmo peão que não muda Sempre amigo dos amigos O Mangos Monarca Sempre amigo dos amigos Em cada vinco de ruga Bora a história da nossa vida Escutou o merro do gado Nas conchilhas da existência Onde o destino irmanado É uma doutrina Uma essência Quem viver nesse rincão Trazem-se o que é de outrora Pois só quem monta a razão Não precisa usar esporas Quando sopra um minuano A minha alma lumeira Vai brilhando pelos anos O luzir de uma estrela Pra os que verem amanhã Dando rumo pro futuro Se esperem nossas façanhas E um tempo guapo e maduro Faço parte da querência Raiz de uma descendência Deste meu rio grande antigo Em cada vinco de ruga Sou mesmo peão que não muda Sempre amigo dos amigos Faço parte da querência Raiz de uma descendência Deste meu rio grande antigo Em cada vinco de ruga Sou mesmo peão que não muda Sempre amigo dos amigos Em cada vinco de ruga Sou mesmo peão que não muda Sempre amigo dos amigos Eita mulher chorona, chora feito uma sanfona Arrume as malas, diz que vai embora Dali a pouco se arrebenta e chora De novo vocês! Eita mulher chorona, chora feito uma sanfona Arrume as malas, diz que vai embora Muito bem, deixa eu falar com vocês De mais uma viagem do Padre Alessandro Campos Tem muito efeito, Silas, tira um pouquinho do efeito da minha voz, por gentileza Isso, você que está ligadinho aqui no Viva a Vida com o Padre Alessandro Campos Não pode perder de viajar em dezembro, que é um cruzeiro Cruzeiro que está sendo realizado com a CVC Turismo, é Põe o telefone diretor na tela Pra você que quer viajar com o Padre Alessandro Campos em dezembro É um navio, é um navio soberano da CVC O Roberto Carlos faz cruzeiro, por que eu não posso fazer? Tá certo? Sim ou não? A música do Roberto Carlos Maestro, como é que é? Aquela que as veias cantam Que música é? Eu tenho tanto pra lhe falar Não sei dizer como é grande É um navio, é um navio soberano Muito obrigado, muito obrigado Eu vou cantar pra vocês No navio do soberano Mas você tem que ligar na CVC Turismo 0 operadora 19, que é Campinas ou DBB 2104 1330 Que é viajar com o Padre Alessandro Campos São cinco dias, é isso, diretor? Agora não me lembro a data É em dezembro, acho que do dia 5 ao dia 10, dia 12, uma coisa assim É, mas tudo bem, eu sei que são cinco dias Alguém sabe me dizer exatamente? Que dia? Do dia 6 ao dia? Do dia 6 ao dia 10 Aí as veias sabem mais da minha vida do que eu, tá vendo só? É, que eu não tenho o que fazer da vida e fica fuçando na vida dos outros É, do dia 6 ao dia 10 É o cruzeiro com o Padre Alessandro Campos Basta você ligar no 0 operadora 19, 2, 1, 0, 4, 13, 30 E dizer, eu quero viajar com o Padre Alessandro Campos de navio E as baleias vão ter muita comida em alto mar É, porque essas veias que já estão com o pé na cova Eu vou jogar tudo do navio pra as baleias comer E dar sossego pro Padre Alessandro Campos Tá certo? Sim ou não? É, não vou jogar porque as baleias não comem qualquer porcaria também Não é assim? É, tá certo? Outra música gerando, segura, vai lá Oi, tchau, tchau, oi, tchau Oi, um abraço pra Ribeirópolis, Sergipe Pra todos os caminhoneiros do Brasil Rumo a Goiânia Quero ouvir vocês comigo assim É noite, o carro está rugindo, parecendo fera Voando baixo em Campinas, o tal de Aniã não era Já estou vendo a loja linda em doce Ribeirão Toda iluminada, feito um céu no chão A noite azulada de uma prima Vamos pro refrão, maestro, comigo assim Ei, em Goiânia Quero ouvir só vocês comigo Ei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Oi Tchau, tchau, tchau E pé, segura E cadê o barulho? Comigo a senhora Obrigado meu estado Eu te amo sem igual Sinto bem por ser goiano Não nego meu natural Sou do norte de Goiás A minha terra natal Nas margens do Araguaia A ilha do Bananá Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui Não só para o sul do Brasil Mas pra Goiás, pro Mato Grosso, pro Paraná Também pra Minas Gerais, pra São Paulo O pessoal diz sempre assim Viu, Gildinho, meu amigo Diz, padre, o senhor puxa muito o saco dos gaúchos lá no programa Mas não é que é questão de puxar saco, não Primeiro eu tenho um carinho muito especial pelo Brasil E o povo te adora lá Pois é, por isso também O povo do sul do Brasil Tem sempre um carinho muito especial pelo padre Alessandro A gente viaja o Brasil todo Vai pro Nordeste, vai pra Minas Aqui em São Paulo, Rio de Janeiro E tantos outros estados Goiás Mas eu fiz o meu primeiro show Praticamente um dos primeiros shows no sul do Brasil Em Tapejara, Rio Grande do Sul E depois que nós fizemos ali um dos nossos primeiros shows As portas do sul se abriram pra gente Então a gente sempre tem na agenda shows no sul do Brasil A quem eu tenho um carinho muito especial Claro que eu amo o Brasil, amo todos os estados Mas cada vez que eu vou lá no Rio Grande do Sul Vocês me recebem com tanto carinho Com tanto vinho, com tanto... É, não era pra ter falado, mas já falei É, com tanto carinho Com tanto vinho, com tanto ovelha É, e ovelha também Que tá cheio lá no sul Canta pra nós, Giudinho De bota nova Capricho Quero homenagear... É o Massimino? Marcolino Marcolino E o homem da churrascaria Pronto Ah, é o dono da churrascaria? Ah, esse é esse Pois também Deixa eu agradar pra eu comer de graça Onde é que tá aqui? É Ah, é o preto O preto já como de graça Eu vou lá de graça Tem algum que é mais dono de churrascaria Que eu gosto de falar Porque eu como de graça É Lá em Brasília Meu abraço pro Nadir É, que tá lá Da Potência do Sul Da churrascaria Aliás, quase todas as churrascarias É dele, hein? Lá do Nadir Potência do Sul Potência Grill E lá eu como de graça também Quando eu como de graça Eu faço propaganda Tá certo? Capricho pra nós Segura Tchau Tchau Ei, ei 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 Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei E não me chamam pra bailar A sala bem lisinha, quero fazer um estrago Depois que eu tomo os trago, eu me vou pra lá e pra cá Não quero nem notícia da vida de mangueira Quando escuto vaneiro, a tristeza não me agarra Eu venho descontado, julgado do serviço Lindei os compromissos, agora eu quero pagar Eu venho descontado, julgado do serviço Lindei os compromissos, agora eu quero pagar E eu aqui sei Capricho é seu veteiro, eu tô se me garanto Já vi que lá me canto, tem uma que me quer Preciso de um pão bicho, da minha bota nova Preciso de uma sopa, pra não me aperta o pé Capricho é seu veteiro, eu tô se me garanto Já vi que lá no canto, tem uma que me quer Preciso de um pão bicho, da minha bota nova Preciso de uma sopa, pra não me aperta o pé União e tradição! A nossa semana pagotilha, tamo chegando! É o bailão dos monarcas aqui no Paz Relecão E a bota nova tá chegando, vou por mim no embalo Nem me lembra do calo que esta bota me fez Pior é não ter tempo, só pra alegrar a vida Eu não largava a lida, fazia mais demência Por isso seu veteiro, o capricho não é bem bom O capricho é seu veteiro, eu tô se me garanto Já vi que lá no canto, tem uma que me quer Preciso de um pão bicho, da minha bota nova Preciso de uma sopa, pra não me aperta o pé O capricho é seu veteiro, eu tô se me garanto Já vi que lá no canto, tem uma que me quer Preciso de um pão bicho, da minha bota nova Preciso de uma sopa, pra não me aperta o pé Vamos monarcas ao vivo aqui, viva a vida Um abraço do meu amigo Sérgio de Brasília Que está nos assistindo ao vivo Obrigado Sérgio, pelo carinho Capricho é seu veteiro, eu tô se me garanto Já vi que lá no canto, tem uma que me quer Preciso de um pão bicho, da minha bota nova Preciso de uma sopa, pra não me aperta o pé Capricho é seu veteiro, eu tô se me garanto Já vi que lá no canto, tem uma que me quer Preciso de um pão bicho, da minha bota nova Preciso de uma sopa, pra não me aperta o pé Segura, maestro, vai lá comigo Quero ver as mocinhas da cidade que são bonitas e dançam bem Quero ver, vai lá Ame essa, não? Essa é, não, vai nas mocinhas da cidade Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá Oi, segura Cadê o barulho? É o seguinte, atenção, as câmeras Filma a plateia, porque nós vamos fazer um barulho Pra concorrente que já perdeu pra nós hoje Bonito Segura, concorrente Tchá, 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 tchá As mocinhas da cidade As mocinhas da cidade Eu cansei uma vez com uma morelinha Já fiquei querendo bem Segura Muito bem Oi, Ivan Nós vamos ter show no Rio Grande do Sul esse ano? Não temos agenda pro Sul esse ano, né? Sobe aqui porque eu não consigo Corre aqui porque eu não consigo escutar, Ivan A gente fez tanto show no Sul ano passado Esse ano não fizemos tanto show no Rio Grande do Sul Vamos estar? Não Ibiá, alguma coisa assim? Acho que Ibiá, vamos estar Me falaram até que vão fazer um show no dia de Natal Dia 24 e 25 no Sul Acho que vou passar o Natal no Sul esse ano, hein? Se der certo, hein? Já pensou? Aí eu vou ficar livre de vocês Graças a Deus É Deixa eu falar com você sobre a viagem pra Disney A Disney pras velhinhas É, o ano passado o Padre Alessandro fez E foi um sucesso E esse ano nós vamos de novo Nós fomos em fevereiro, no meu aniversário E esse ano vou passar o aniversário com as velhinhas lá na Disney Pra você ir pra Disney é só você ligar pra Bemos Viagens No 019, 0 operadora 19, 33979764 Ou 0 operadora 19, 994424238 Segura a maestra mesmo as mocinhas da cidade, como é? Segura Quero agradecer a presença da minha mãe que está na plateia lá no fundo Levanta a mão aí, mãe Mostra a minha mãe lá na plateia, lá no fundo Aquela de branco Quero ver Mostra Levanta a mão de novo, mãe Isso E onde é que tá a avó? A avó também tá aí Levanta a mão A avó tá dançando lá Junto com a filha Ei, avó Segura, avó A avó também tá Morre no Morre Toda terça-feira tá aqui no programa E vai durar mais uns 20 anos essa velha ainda Que eu já comprei o caixão pra ela já tem 15 anos e ela não vai de jeito nenhum Segura, avó Vamos lá Tchau, tchau Comigo assim, ó Vai lá E vocês Embora seu pai não queira Embora seus pais não queiram Segura a novidade aparecida De nós casado, Moreninha Ele vai nos compreender Mas depois Acabou No Ronco da Baixaria Segura, Jundinho Meus amigos Tchau Vamos ajudar nas palmas aí Segura os monarcas ao vivo Aqui no Viva a Vida No Ronco da Baixaria E não sei se também nos morarcas aí O chofone e o chanfoneiro manda esse povo pra sala Que a noite é boa para bailar Começa agora esse fandango E vai até onde aclarar O chofone e o chanfoneiro manda esse povo pra sala Que a noite é boa para bailar Começa agora esse fandango E vai até onde aclarar E o mestre em sala Prende-lhe o grito É proibido De dar carão Eu quero ver Pião e prenda Saracoteando Neste salão E todo lado Gente chegando E vão entrando Um galhardia Quem não tá dentro Fica lá fora Ouvindo o Ronco da Baixaria Puxa o fone e o chanfone Capricha Vargas Vamos moçada pro abraço Para dançar o paneirão Acompanhando o compasso Do louco fosco do gampão É nesses bailes de campanha Que o povo vai com alegria Onde o gaiteiro se assanha E faz roncar a baixaria O chafale do longo Segura Esse é o gaiteiro bom Mais uma vez Segura varguinha O chafale e o champoneiro Manda esse povo pra sala Tchau 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 Segura Pra cima assim comigo Olha lá Levantando as mãos assim Tchau 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 Ei Nós vamos pros nossos comerciais E voltamos já já Porque ainda tem muito mais monarcas E vamos assim ó Esse é o nosso último encontro Não fique amorrecida Tchau